Conheça agora o DVD Player Positron, modelo SP4120AV, com design super moderno e alta tecnologia. Com tela LCD widescreen de 3 polegadas de alta resolução, nele você pode assistir seus vídeos e DVDs favoritos, além de poder ouvir suas músicas com uma qualidade de som incrível. Você também pode ouvir uma infinidade de músicas separadas por álbuns por meio da conexão USB frontal de até 32 GB e da entrada auxiliar. Conta ainda com sintonizador de rádios AM e FM, 30 memórias para suas estações favoritas e função que memoriza automaticamente as estações com o melhor sinal. O sistema anti-impacto garante reprodução de CDs e DVDs sem interrupções. Além disso, este som vem com 4 pré-equalizações e ajuste de graves e agudos, garantindo sempre a melhor qualidade de áudio. O painel é reclinável e removível, possibilitando mais segurança. Tem ainda saída para subwoofer e entrada para câmera de ré. É o som para quem quer uma central multimídia dentro do seu carro. Positron. Mobilidade, conforto e segurança. Positron. Mobilidade, conforto e segurança.